Eu aprendi na vida, meu mano, que rap é compromisso Cê não vai bater de frente, cê não tem nível pra isso Na moral, parceiro, eu já vou desculachando A sessão começou, mas eu já tô acabando Com esse MC Fusão, que é um canalha Não tem talento e ainda briga na batalha Se vem perdendo rap, parceiro, cê tá fudido Sabe por que, meu mano, eu represento na cultura Rap é pra quem tem inteligência e postura Tá ligado, meu mano, é sessão de punchline Na moral, migão, seu rap nunca esteve online Tá offline, desligado, eu mando o recado Cê tá ligado que você é o MC Capacho Eu bati no cara, mas você não passa de um demente Eu erro, truta, assumo meus erros, peço desculpa e siga em frente Tá ligado, é que é assim que a gente segue Tá ligado, truta, nessa história, você não procede É que é rápido e é sem lorata Hoje eu causo logo a sua derrota É que, tá ligado, isso é aí, mas você não atura O cara veio tirar foto, aproveita e tira uma foto da sua sepultura É que, tá ligado, truta, cê não passa de um cuzão Eu te bato antes, vai parar debaixo do chão E aí, família, vamos lá Barulho pras rimas do Tito Barulho pras rimas do Nunes 1 a 0 Nunes 1 a 0 Nunes Cê pra fazer um freestyle, então nessa história, truta, aqui a gente já consegue Tá ligado, truta, eu começo a rimar e na cima a gente segue É que é foda, truta, e nessa história a gente explorou Foda, o cara tirou uma foto, só e a câmera quebrou Tá ligado, é que aqui tá foda Tá ligado, truta, e o imo, e aqui é sem lorota É que, tá ligado, esses vestes eu nem creio A câmera olhou pra ele e falou, puta, é tão feio Tá ligado, é que é foda de te admirar, truta Seu vesto é feio, sua cara não tem nem o que falar A rima é louca, meu mano, se assemelha O Tito não é feio, pode crer, o que é feio é sua orelha Vai ter que fazer pra lá, parceirão Eu tô fazendo improviso aqui nessa sessão Você é um vacilão, eu causo confusão Vai ter que treinar muito pra fazer sua reputação Até porque, parceiro, eu mando aqui no ProCD Rap é compromisso, não é batalha de UFC Você sempre foi pouco, na moral, o título causa o terror Não serve pra ser MC, muito menos apresentador Eu apresentei os fatos, seu terror lá de Osasco Parceiro, você é capacho, na rima eu me destaco Rapaz do céu, chegou com a voadora mesmo E aí, família, vamos lá Barulho pras rimas do Nunes Barulho pras rimas do Tito E quem que é terceiro grita sangue Na moral, parceiro, eu chego na rima e não sou vacilão Mando o ataque, só que não vem na mesma proporção Tá ligado a proporção, a rima te retalha Te apresento uma proposta, a base da batalha É, mas tá ligado nessa história, a gente tá até desenvolvendo Tá ligado nessa vibe, eu vou até crescendo É, que foda truta E nessa história, eu demonstro que tem o ProCD Pra ser zoado, eu precisei bater no cara Você só precisou nascer Na moral, parceiro, eu mando em cima do instrumental Falar de história, eu coloco um ponto final Passa da batalha, parceiro, cê tá ligado Eu mostro no desempenho, cê só veio perder tempo É, ponto final, mas eu causo o seu fim Fica fácil ganhar usando acima do leozinho Ed, tá ligado? Cê é um demente, truta Eu ganhei a batalha e sigo em frente Ah, tá ligado, cê é um canalha Não tem competência de bem bater e bem citar o nome do cara Que bola de leão, cê, o Tito evoluiu E quando o Tito evoluiu, o seu freestyle sumiu É, mas tá ligado, truta Nos meus vestes não se espelhe Posso fazer o que se você tá copiando acima dele Tá ligado? É sem derrota, truta Hoje eu causo só derrota É, copa e você vacinou Com essa postura, você não causou uma boa impressão Sabe por que, meu mano, você pega referência A batalha é muito louca, meu mano, é de inteligência É, truta Tá ligado? Mas nessa história você só passa um sufoco Tá ligado, truta? Eu vou parar até de citar acima dos outros É, que é foda, mano, truta E aqui é sem lorota Já que eu apresento batalha, eu te apresento a derrota Eu apresento a derrota, só que ela eu não quero Vou fazendo improviso na rima que eu prospero É diferente, parceiro, eu não me iludo A batalha é muito louca, eu vim trazer meu conteúdo É, mas tá ligado, truta? Essa história, tá ligado? E a gente até improvisou Muito louco, Tito, a gente matou É, que é foda, truta E aqui você não passa de um cuzão Eu bato em você, faço um freestyle muito louco E eles compram seu caixão E aí, família, vamos fazer a votação? Barulho pras rimas do Tito Barulho pras rimas do Nunes Tito levou